Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Vamos com as notícias do Santa Cruz Mas antes eu quero mandar aqui um abraço para Solange O seu marido Denison e o seu filho João Venícius Um abraço aí para todos O presidente do Santa Cruz Antônio Luiz Neto renuncia ao cargo Vamos acompanhar Mas antes pessoal peço para quem ainda não foi inscrito no canal Que se inscreva para você ficar sempre atualizado com as notícias do Santa Cruz Senhor Marino Abreu, presidente do Conselho Na condição de presidente do executivo do Santa Cruz Futebol Clube Considerando as diversas divergências políticas e administrativas travadas no âmbito do clube Notadamente com membros do Conselho Deliberativo Que desbordaram para litígios administrativos e judiciais que, por sua vez, têm inviabilizado a regularidade da atual gestão Venho apresentar a minha renuncia ao citado cargo de presidente que muito honrosamente ocupo A presente decisão de renúncia se dá primordialmente visando conferir a necessária Estabilidade política e administrativa ao processo de reestruturação do clube que se desenvolve Sobretudo, no âmbito do processo de recuperação judicial em trâmite perante a 18ª vara cível da comarca do Recife Ressalto que aceitei assumir novamente a presidência, em momento de extrema criticidade Convocado por diversos tricolores, ex-presidentes, beneméritos e conselheiros Com o objetivo maior de salvar o clube da crise financeira que ameaçava o seu patrimônio E a própria existência da instituição Juntamente com o direcionamento do clube para a constituição de uma sociedade anônima do futebol S.A.F. e revitalização do seu patrimônio imobiliário Caminhos que se mostram necessários ao surgimento da Instituição E que perseguia incansavelmente, juntamente com o corpo de dirigentes Funcionários e profissionais contratados para tanto Tá aí a carta do presidente Agora vamos ver se essa SAF anda Porque o negócio tá parado O Santa Cruz já faz dois meses que jogou a última partida E a gente não vê evolução nenhuma na parte administrativa do Santa Cruz O Santa Cruz tem que montar um time agora para o campeonato pernambucano Para se classificar bem Para não ficar de fora do próximo campeonato brasileiro Então o Santa Cruz tem que fazer uma boa campanha agora E acelerar essa SAF Só assim o Santa Cruz vai sair desse fundo do poço E aí E aí E aí E aí Obrigado.